Deputado, como que você avalia essa postura do presidente em relação à imprensa? Eu acho que o presidente erra a atacar a instituição imprensa e não a criticar determinados pontos e erros que eu acho que, sim, grandes veículos de imprensa, setores da imprensa, sistematicamente cometem. Eu até, se vocês me permitem, utilizar o espaço do My News para criticar o próprio My News nessa exposição. Olha lá, vai ficar sem presente no Mico Secreto, hein? Nessa exposição da repórter, por exemplo, o jornalismo é algo que, quando você reporta um fato, você deve ser imparcial. Existe o jornalismo opinativo, que é quando você discorre sobre o fato, que é quando você critica uma ação do presidente da república, uma política pública, uma medida provisória e etc. Mas no momento em que você faz uma exposição do fato, essa exposição deve ser imparcial. E você vê que na exposição da jornalista, sobre a fala do presidente e sobre a atuação do presidente, sobre a recepção do presidente à imprensa e ao Papai Noel e às crianças, ela coloca umas alfinetadas e uns tons de deboche. E eu acho que a alfinetada, o deboche, o sarcasmo, a ironia, é muito bem-vinda no jornalismo no momento que você está fazendo o jornalismo opinativo. Mas no momento que você está expondo um fato, eu acho que macula um pouco a imagem do jornalismo e até corrobora o discurso agressivo do presidente contra a imprensa, porque ele trabalha com a seguinte narrativa. A gente sabe que boa parte da imprensa, dos jornalistas, tem uma visão de esquerda. Isso não atrapalha o trabalho profissional de uns, de outros, tanto a direita como a esquerda, deixa contaminar o trabalho jornalístico. Mas muitas vezes o presidente se blinda de críticas feitas pela imprensa, muitas delas justas, por causa de uma postura pouco profissional ou às vezes até militante, em certo sentido. Então, eu acho que ele erra em criticar a imprensa enquanto instituição, porque é uma instituição fundamental para a existência da democracia e o bom funcionamento. É sim uma espécie de, assim como o Ministério Público é o fiscal da lei, a imprensa é uma fiscal de todos os poderes e do próprio Ministério Público, que não chega a ser um poder em si, mas é fundamental para trabalhar a opinião pública e trazer um ambiente mais saudável para o debate e aprofundar o debate, principalmente no momento que a gente vive hoje, de uma polarização intensa e de um debate superficial. Mas eu também acho que, muitas vezes, a imprensa dá razão ou dá causa às críticas do presidente e ajudam a fundamentar um discurso que muitas vezes ele puxa para a injustiça, ele puxa para um ataque a uma instituição, vamos fechar ou vamos cortar a verba e tal, e não tem que ter nenhuma visão ideológica. Aliás, foi justamente o contrário do que ele prometeu, né? Hoje ele fala. Sim, ele passou boa parte da campanha dizendo que seria um governo sem ideologia. Exato. E aí, criticando, inclusive... Que é praticamente impossível. E criticando o fato de que, eu acho que na questão de divulgação, de fato, o governo pode ter ideologia, né? Não pode financiar nenhum tipo de blog, não pode financiar, não pode favorecer nenhum veículo de imprensa, né? Todo mundo tem uma ideologia, né? Mas ele, enquanto governo, ele tem que agir de uma forma mais neutra. Claro, claro. Não existe governo sem ideologia. Não existe, não existe. Mas o que eu estou falando é a postura em relação aos vínculos de comunicação, principalmente no que diz respeito à verba pública, tem que ser sem ideologia, tem que ser isento. E isso o governo não faz. Porque o governo, ele dá mais verba, por exemplo, a Record, que é que dá mais espaço, tem uma linha de editoria mais favorável ao presidente. Você tem... O presidente sempre criticou, quando ele era deputado, o financiamento dos blogs petistas, que atacavam seus adversários políticos. E hoje você vê os blogs bolsonaristas, todos os autores, os jornalistas, os editores, loteados ou no Palácio do Planalto, ou na Esplanalto dos Ministérios, ou em gabinetes de deputados. Acaba que ele faz o que ele sempre criticou, né? Está fazendo exatamente o que ele sempre criticou, né? Só para lembrar que aqui no My News, eu sei que o deputado já sabe, mas aqui no My News a gente se propõe a fazer um jornalismo diferente, um jornalismo isento, mas é claro que vou anotar sua crítica e passar para repórter, deputado. Não, 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 não.